Paixão nacional e conhecida como uma das 5 raças mais famosas do mundo Não é a toa que o Yorkshire veio pra ficar e é conhecido como a fofurinha da galera Indicado pra muitas famílias e o mais engraçado de tudo Também reconhecido como um cachorro hipoalergênico A gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje Fala família, Luiz do Clube na área E é isso mesmo, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Yorkshire Mas antes de tudo galera, por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Acionar o sininho de notificações, vai estar tudo aqui pra vocês, muito simples Também curtir esse vídeo, deixar nos comentários o que vocês acharam Porque tudo isso aí vai ajudar muito o crescimento desse canal E eu conto com vocês Apesar de serem muito bonitinhos e serem um companheiro ideal pra vários estilos de família E vários lifestyles que os donos possam ter O Yorkshire antigamente era utilizado para caça E é isso mesmo pessoal, ótimos caçadores de pequenos roedores Lá na Inglaterra, onde a raça surgiu E é, muito legal essa ideia Porque quando a gente pensa em ter um bom enriquecimento ambiental pros Yorkshires A gente precisa lembrar sempre dessa bagagem que eles carregam De serem caçadores E o Yorkshire está aí há um tempão já na nossa história E as principais raças que envolvem a formação deles É o Clydesdale T.R.E. e o Pensley T.R.E. também Já extintos Vou colocar a imagem aqui na tela pra vocês terem uma noção Junto com o Sky e o Airedale T.R.E. Que ainda não foram extintos E a gente espera que continue assim E o cruzamento entre essas raças escocesas e inglesas Foi feito ali no berçário da Inglaterra Onde o Yorkshire surgiu Mais ou menos no século XIX Apesar do seu tamanho e de ser taxado como grupo dos Toy Ou seja, aqueles cachorrinhos bem pequenininhos O Yorkshire tem um comportamento muito bacana pra ser trabalhado E um temperamento muito forte A gente não pode esquecer que eles são os T.R.E.s Ou seja, todo mundo que tem a denominação T.R.E. Todos que a gente já falou aqui no canal e que a gente vai falar ainda Pode ter certeza que estarão atrelados a um temperamento muito forte Ou seja, tem explosão na hora de fazer atividades Tem vontade de trabalhar São destinados pra algum tipo de trabalho específico no dia a dia deles E tudo isso a gente tem que levar em consideração Na hora de treinar, dar uma boa educação Pensar no enriquecimento ambiental Evitar problemas comportamentais como um todo Tudo isso daí tem que entrar no jogo quando a gente tá pensando nos T.R.E.s Muito fácil de ser identificado em meio a outros cães Pela sua pouca variação de pelos e colorações Fica muito simples taxar um cachorro como o Yorkshire Simples, as suas cores Black and Tan Ou seja, o marrom e o preto São as mais comumente vistas por aí Lógico, você consegue ver tons do marrom e do preto Um pouco mais claros do que outros E alguns cães que apresentam uma coloração preta Predominante no lugar do marrom Porém, é simplesmente isso Preto no marrom, Black and Tan E a sua pelagem é constituída por pelos bem longos Finos, muito parecidos com o cabelo humano E é por isso que eu falei lá no comecinho do vídeo Que o Yorkshire pode ser taxado como uma raça hipoalergênica Ou seja, quase ninguém tem alergia aos pelos do Yorkshire Aconselhado para famílias que apresentam indivíduos com algum tipo de alergia Em relação a pó, em relação a poeira, em relação a pelos Tudo isso aí com o Yorkshire vai ser cortado desde o zero Isso porque se todos os cuidados necessários forem feitos com a pelagem do Yorkshire Como banhos regulares, passar produtos de qualidade Ter uma boa secagem E isso vai minimizar muitos problemas como acúmulo de poeira Bactérias no fio do cabelo ou do pelo Muito similar ao nosso cabelo, o cabelo humano E é por isso que o Yorkshire é muito bacana E é taxado realmente como um cachorro hipoalergênico E claro, vocês podem encontrar os Yorkshire que vão apresentar aquele pelagem bem longa Com os fios arrastando no chão Ou até mesmo a Tosa Baby Que é aquele cachorrinho que é trimado com os pelos um pouquinho mais curtinhos Fica um pouco mais fofinho Bem bonitinho também E a conformação do Yorkshire é muito legal também Porque ele é um cachorro bem compacto Quase um quadradinho mesmo Porque a sua perna junto com o seu tronco e a sua cabeça Fazem quase que um quadrado perfeito Lógico, seguindo os padrões da raça E isso vai ser muito legal porque ele precisa ser um cachorro muito versátil Ele é um cachorro que tem que entrar em buracos Tem que pegar a presa em pequenas tocas E isso facilita muito o seu desdobramento na hora da caça Que é a grande importância dele pra história da raça dentro do mundo canino Suas orelhas também são bem triangulares E podem ser bem erguidinhas pra cima Ou tem outros cães também que apresentam ela curvadinha pra baixo Isso depende muito das talas que são colocadas neles durante a fase inicial Tem alguns que tem predisposição a serem com a orelha um pouco mais erguida Outros com predisposição a ter orelhas baixas Porém na grande maioria são orelhas bem pequenas e triangulares Bem pontudinhas Seu rabo também é bem curtinho e com muito pelo ali na região Até pra proteger as partes íntimas ali Isso serve como um bom protetor mesmo E toda aquela parte ali da cabeça, olhos, narizes Bem pequenininhos também pra facilitar o momento da caça Pra eles conseguirem colocar o focinho em qualquer buraco Conseguirem se ajeitar em qualquer situação E ter uma versatilidade muito grande Na par do treinamento, são cães ideais pra ter uma boa educação Aprendem com uma facilidade tremenda Só que claro, a sua inteligência, como todos os outros animais Pode ser direcionada pro lado bom ou pro lado ruim E infelizmente, hoje em dia é muito mais comum encontrar em Yorkshire Dando latidos, brigando, arrumando briga por aí Adoidado do que cães muito mais educados Aqueles cães que tem ansiedade de separação Latidos em excesso, destroem a casa Porque a sua inteligência foi destinada pras coisas ruins Infelizmente Só que se desde filhotinho você pegar o seu Yorkshire Pra deixar ele bem alinhado, muito bem educado Respeitando todos os limites Os comandos essenciais E os passeios também muito bem estruturados Você vai ter um cachorro ideal na sua casa E ele vai se adaptar a qualquer tipo de ambiente Seja um apartamento gigantesco Uma casa pequenininha Com quintal, sem quintal Apartamentos com varanda Tudo isso aí vai ser muito simples de ser superado pelo Yorkshire Sendo que você dê exercício, disciplina e afeto De maneiras equilibradas e diárias E claro, como qualquer outro cachorro Ele vai querer ficar muito mais no nosso pé Do que em qualquer ambiente por aí E infelizmente, pela necessidade de versatilidade Os seus ossos são muito finos e frágeis Podendo causar fraturas a qualquer tipo de impacto Até mesmo os mais simples Pulando do sofá pro chão Ou até mesmo dando algum problema na escada E ele caindo Pode sim fraturar alguma parte do corpozinho deles Outro problema muito comum também está relacionado A dentição do Yorkshire Eles tem um problema de cárie Acúmulo de tártaro muito grande Então tome muito cuidado com o tipo de alimento Que você fornece pro seu cachorrinho E eu particularmente adoro treinar os Yorkshires Porque eles respondem muito bem O treinamento que a gente fornece pra eles E claro, são parceiros ideais Pra qualquer tipo de família Qualquer lifestyle É o tipo do cachorro que eu aconselho pra muita gente Mas claro, todos os pontos que eu falei aqui nesse vídeo Tem que ser levados em consideração Pra que você possa usufruir do melhor do seu Yorkshire Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha trazido muita informação legal pra vocês E se vocês gostaram realmente Deixe o seu like Não deixe de se inscrever aqui no canal Acionar o seu link de notificações Me acompanhar também pelo Facebook Pelo Instagram Que é muito importante Deixe lá nos comentários o que vocês acharam também E é isso aí pessoal Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau 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 Tchau